Meu Deus, olha o carrão que o meu novo pai comprou, caraca, eu não tô nem acreditando que eu fui adotado por um pai milionário Nossa, ele tem simplesmente uma Ferrari, caraca pai, pai você é muito rico, meu Deus do céu, caraca Eu conheço esse carro, hein E aí pai, eu tô dando uma olhadinha no seu carro aqui, nossa, meu Deus, é muito bonito seu carro, hein Eu vou desligar o motor, você não pode andar Não, eu não tô andando, não, pode ficar tranquilo, eu só tô fingindo que eu tô andando porque o meu sonho sempre foi ter um carro desse, meu Deus, é muito lindo, caraca Você nem sabe de onde veio esse carro Ah, você deve ter comprado ele na loja, né pai Então, lembra que passou aquela reportagem que roubaram o carro do Rubim Pé de Chinelo? Ah, tá, mas o que tem a ver alguém roubar o carro do Rubim Pé de Chinelo com o seu carrão aqui? Então, esse carro aqui é o carro roubado do Rubim Pé de Chinelo Ah, ah, mas... Como assim pai, você não comprou esse carro? Você não... Pera aí Vamos continuar andando Eu não tô entendendo mais nada Mas pai, eu só queria agradecer Por você ter me anotado Porque eu fiquei muito feliz Antes eu não tinha família Agora eu tenho você que é um super pai Eu fico muito feliz E com isso eu vou te dar um presente Que presente você vai me dar? Eu vou te dar dinheiro Eita, você vai me dar muito dinheiro? Como é que é? Deixa eu ver Não, a gente vai ter que ir primeiramente no banco Pra pegar um dinheiro Ah, tá Tá, então pai, vai lá no banco pegar o dinheiro Que eu vou ficar aqui fora brincando, tá bom? Não, você vai ficar aqui, escondido bem aqui Mas por que ele fica escondido, pai? E fica agachado Porque senão a câmera vai ver você E você não pode aparecer na câmera, tá bem? Mas eu não tô entendendo nada Por que eu tenho que ficar agachado aqui, pai? E eu já volto Tá Ai, eu tô agachado Mas eu não tô entendendo nada Pessoal É o seguinte Se vocês estão entendendo alguma coisa Por que que será que meu pai Mandou eu ficar agachado aqui, escondido? E por que será que ele falou Que aquele carrão dele Era o carro roubado? Passa tudo Eita Meu pai tá gritando lá dentro O que que ele falou? Ele falou pra passar tudo Como assim passar tudo? Muito obrigado Pega todo mundo deitado Isso aí, isso aí Eita Filho Ô pai, você pegou o dinheiro? Eu peguei Toma pra você Nossa Mas você me deu muito dinheiro Pera, pai Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro Não, rapidinho Vou dar uma olhadinha aqui Porque eu acho que talvez você esqueceu Ah, meu Deus Volta pra trás Volta pra trás Ô pai Tem muito sangue ali No banco É porque aqui virou açougue Ah Virou açougue? Como assim, pai? Então Sabe onde que a gente compra carne Essas coisas? Então Aqui O caminhão bateu aqui O caminhão do açougue Ele ficou aqui lá Ah Então Agora tá explicado Bom Tudo bem então Mas Bom Aonde que a gente vai morar, pai? A gente vai comprar uma mansão Caraca Vai comprar uma super mansão Super mansão Mas Aonde vai ser essa mansão então? Tá vendo essa mansão aqui? Tô Mas essa mansão é muito bonita Então Ela É a nossa nova Mansão O que? A gente vai morar nessa casuna gigantesca aqui? Calma aí Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Oh pai O que que é isso? Tá segurando, pai? Calma aí Eita Pera aí Tô ouvindo um tiro Ai meu Deus Eu tô ouvindo um tiro Ai caramba Galera Vocês também ouviram esse barulho de tiro? Comenta aqui nos comentários Se vocês ouviram esse barulho de tiro Porque Não é possível Que eu tô ficando maluco Ai meu Deus Pode subir Pode subir Tá limpo Pode tá Ô pai Deixa eu fazer uma perguntinha pra você Pode fazer É Como que você comprou essa mansão aqui? Eu nem vi você pagar pra ninguém Nem nada Então Essa mansão É do meu parente De sexto grau Ah É do seu Mas Por que que você tava Você ouve uns barulhos de tiro, pai? Não Ah É porque isso era foguete Que eu comprei a mansão Ah Você comprou foguete Pra gente poder soltar aqui Pra comemorar Que a gente tem uma casa nova É Mas eu já soquei Então não tem mais foguete Ah Caraca Agora você não tá entendendo Uh Eu tenho uma super cama gigantesca Ah Eu vou ter que comprar ainda Todos os móveis dessa casa Ah A gente vai comprar móveis, pai Sim A gente vai lá junto Comprar super móveis Vamos lá comigo Você quer o quê? Ah Beleza Eu quero uma cama de cinco andares Pode ser? Tá Pode ser Vai ser difícil de trazer, viu? Ah Mas não tem problema Você tem muito dinheiro Então você consegue pagar Pra um caminhão Trazer um guindaste Vai Um guindaste vai ter que trazer minha cama Tá bom? Ih Você sabe dirigir o caminhão? Ah Eu não sei nem andar direito Eu vou saber dirigir o caminhão Ih Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Vamos lá Eu tô muito curioso Eu quero comprar muitas coisas Eu quero brinquedo também Eu quero muitos brinquedos Depois vai ter que guardar esse carro aqui Porque se a polícia ver esse carro aqui Aí esse carro aqui Ele vai ser levado de novo Pro Rubim Pertinelo também Ah Mas por que a polícia vai querer levar seu carro, pai? É porque esse carro aqui Tá no nome do Rubim Ah Eu não tô entendendo nada Desse negócio desse carro aqui não Mas tudo bem, né? Vamos lá Então na loja De imóveis Vamos lá É bem aqui É aqui? Fica aqui Fica aqui Fica aqui que eu vou lá entrar Tá, mas eu não posso entrar com você não? Não Não pode Não pode Agora Ah Eu não tô entendendo nada Por que será que meu pai Barulho de tiro Tô ouvindo um barulho Eita Que que meu pai tá gritando lá dentro Eu não tô entendendo nada Ai meu Deus Tô começando a ficar com medo, hein Pai Eu vou entrar aí na loja, hein Eu vou entrar aí na loja, hein Ai meu Deus Ai caraca Cadê meu pai? Por que ele tá demorando? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Eita Caraca Já comprei, já comprei, já comprei Vamos lá voltar pra casa Pra gente colocar os móveis Pai, eu tava te espiando pela janela E eu meio que vi você segurando Parecia uma arma, hein Isso daqui? Ai, você tem uma arma Ai meu Deus Ai caramba Não Isso é arma de brinquedo Ah É uma arma de brinquedo? Sim Mas só eu que posso brincar com ela Ah Agora tá explicado Nossa Você quase me Nossa Por um momento Eu pensei que você fosse um criminoso Vamos botar pra nossa casa É, ainda bem Ah Mas pai Agora que A gente tá aqui A gente já comprou os móveis Eu tô muito curioso Eu quero te fazer uma perguntinha Depende da pergunta Calma aí Que pergunta? Eu quero saber No que que você trabalha Pra você ter tanto dinheiro assim Eu trabalho Sabe de quem? Ah O passo levou Quando você vê uma coisa Você vai lá Passa e pega Ah Como que funciona esse trabalho Do passo levou aí Que eu não tô entendendo nada Você tá com o dinheiro Aí eu passo com esse brinquedo E falo Me dá É seu dinheiro Entendeu? Ah Ah Mas aí a pessoa te dá? Aí a pessoa me dá Ah Caraca Quando eu crescer Eu quero ter o mesmo trabalho Que você então Ah Você vai estudar Pra você ser uma pessoa na vida Ah Tá Mas eu quero ser igual você Olha só Você tem um carrão Você tem uma super mansão E você tem Muito dinheiro E a única coisa Que você precisa fazer É chegar as pessoas e falar Empresta aí Ela te empresta Pronto Não Você vai ter que estudar Pra chegar aqui não papai Ah Tá bom Bom Mas então Já que a gente comprou os móveis Antes de arrumar casa Eu quero dar um super tibu Nessa piscina aqui Ai Pera aí Tem tubarão nela Viu Cuidado Que tubarão Que Tem um super trampolim Que eu vou dar um mega pulo agora Ih Uh Caraca Essa piscina aqui é muito grande Parece Nossa Caraca pai A nossa casa parece uma praia Olha só Tem até areia aqui do lado de fora Sim Essa é uma areia da praia Que pegaram o caminhão E trouxeram pra cá Ah Foi você que comprou essa areia aqui Então pai Foi eu que roubei Quer dizer Foi eu que comprei Ah Você Falou que roubou Eu comprei Eu não tô entendendo mais nada Tá Só um segundinho pai Eu vou ali fora E eu já volto Pera aí Já volto Ai caramba Eu não tô entendendo mais nada Pera Eu tô meio que ligando uns pontos aqui E eu tô começando a pensar Que o meu pai É um criminoso Ai caramba Eu vou ter que perguntar pra ele E agora eu vou ser muito bravo E ele vai ter que me contar a verdade Hum Tá bom Cadê ele Cadê O pai Oi É Então Eu tava na televisão Assistindo O jornal E tinha um cara lá E falaram que O banco hoje foi assaltado E falaram que assaltaram Uma loja de imóveis também Hoje Eu acho que foi depois Que a gente saiu É Mas sabe de uma coisa Eu tô achando que Você que é o bandido Não Você está Completamente Errado Quer saber de uma coisa Você é um criminoso E se você não é um criminoso Igual você tá falando Quer dizer que eu posso Jeter na polícia E contar pra eles Que você tá aqui Tchau filho Volta aqui Ai meu Deus Eu sabia O meu pai é um criminoso O meu pai é um criminoso